Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano A minha carne é um furadão Minha vida é um baquinho Buscando direção Descansa em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O vale do mar O vale do mar Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Viver na superfície Acalma o meu coração Acalma a tempestade Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Ó, venço a este mundo, se forem tu apresentar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Ó, vento está soprando, mas é te adorando E venço mais a aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Ó, venço a este mundo Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em tua presença Só venço a falsidade Se for em tua presença Só venço o inferno Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando E venço mais a aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Coração O vento está soprando, mas é te adorando O vento está soprando, mas é te adorando Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Amém